E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor para você ficar bem informado aí de tudo o que rola no São Paulo. Bom galera, assiste esse vídeo aí até o final que eu tenho um desafio aí para fazer a todos vocês e que seguem o canal, beleza? E antes de eu trazer as informações, baixe o aplicativo 365 Scores. Com ele você fica bem informado e com as notícias do nosso Tricolor, com escalação, estatísticas, gols em tempo real, mercado da bola. Às vezes você não pode conferir as informações do nosso Tricolor por estar ocupado ou não tem acesso aos gols, as estatísticas. Então baixe o aplicativo e fique ainda mais informado. Com ele você também pode configurar e assistir a Liga dos Campeões e todos os torneios aqui do Brasil e do mundo. Então baixe já o seu link que está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E além de você ficar ainda mais informado com as notícias do nosso Tricolor, você vai estar ajudando o canal. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que Mogi ganhou a ação de organizada e quer 4,6 milhões de reais do São Paulo por briga aí na Copinha. A Prefeitura de Mogi das Cruzes conseguiu na Justiça condenar a torcida independente a pagar 168 mil reais, mas quer mais. Em recurso, quer que o São Paulo desembolse 4,6 milhões de reais em indenização. A ação é por conta de estragos causada pela torcida em um confronto entre o Clube da Capital e de Rondonópolis. Pela Copa São Paulo de Juniores em janeiro de 2016 para cobrar do São Paulo. O município alega que o presidente Leco, no caso, em entrevista à Folha de São Paulo em 2016, admitiu financiar organizadas. Com isso, a Prefeitura de Mogi moveu em uma ação contra a diretoria do São Paulo e quer uma indenização de 4,6 milhões de reais pelos estragos feitos pela torcida Tricolor. Outra informação bem legal é que a equipe feminina do São Paulo estreou na última quinta-feira, no dia 29, pela Fiesta Sul-Americana de La Juventude, que equivale pela Copa Libertadores Feminina em Sub-16. Desde então, tivemos 4 goleadas. 6x0, 6x0, 9x0 e 5x0, fechando a primeira fase do torneio com a melhor campanha. O próximo desafio das nossas meninas acontece nessa quarta-feira contra o clube do Palmiriense Uruguai pela semifinal da competição. Então, não é só no masculino, mas sim no feminino também. O São Paulo vem mostrando um bom futebol e pretende chegar nas finais do torneio da Libertadores Feminina. E outra informação que eu trazei para vocês é que outro jogador do defensor pode estar chegando ao São Paulo. Trata-se do jovem meio atacante Facundo Batista. A princípio, o jogador vem por empréstimo ao São Paulo por uma temporada com opção de compra. O jogador de 19 anos tem um contrato com o defensor e, recentemente, ele quase foi contratado pelo Grêmio. E, segundo informações de um repórter que cobra o futebol do Internacional e do Grêmio, o atleta está casado com a negociação de Carneiro, onde o São Paulo fechou recentemente e confirmou nessa segunda-feira, onde o atleta foi apresentado. Com isso, o jogador pode ser integrado ao Sub-20 do São Paulo. Então, não estranhe se um outro jogador chegar à equipe do Tricolor fazendo parte da negociação de Carneiro. E outra informação que eu trazei para vocês é que, no final do mês, o Luiz Fabiano volta a campo e quer atuar no Brasileiro. Mesmo sem jogar desde novembro do ano passado, em recuperação de cirurgia no joelho direito, o Luiz Fabiano chama a atenção no mercado. Segundo apurou o de primeira, o atleta de 37 anos recebeu sondagem de clubes brasileiros, mas não abriu negociação. O veterano e atacante está confiante em retorno aos gramados no próximo mês. A primeira previsão que ele recebeu da equipe médica do Tricolor é de ser liberado para treinar em campo até o fim deste mês. Ou seja, a expectativa é de que ele tenha condições de defender uma equipe no Campeonato Brasileiro. Com isso, o atleta está otimista e, recentemente, também Leco afirmou que, dependendo da situação do atleta, o São Paulo pode fazer um contrato de produtividade com o jogador na equipe do Tricolor. E, segundo informações, vindo do Internacional por um repórter da Fox Sports, estão dispostos a contratar Diego Souza. A princípio, eles tinham o interesse de trocar Diego por Nico Lopes. No início, o São Paulo ficou animado com a possibilidade, até porque Nico Lopes foi pedido por Aguirre Internacional, onde foi demitido antes mesmo do jogador ser apresentado pela equipe colorada. Mas a informação que gira agora é que a possibilidade do São Paulo passar Diego Souza, pelos direitos de Valdívia, que mostrou um bom futebol no Tricolor, além de ser São Paulino. Mas, pelo área do Inter, eles entendem que Valdívia precisava de novos ares para voltar ao bom futebol. E, com isso, eles temem de perder uma venda e alto custo no futuro. Com isso, a diretoria do São Paulo e Internacional estão tentando, né, galera, entrar em um acordo na negociação do atleta. Diego foi contratado pelo São Paulo por 10 milhões de reais e ainda não mostrou para que veio na equipe do Tricolor. Vale ressaltar também, galera, que Nico Lopes também é outro atleta e questionado na equipe do Internacional. E não mostrou também um bom futebol em altos e baixos na equipe colorada. Bom, galera, aí no final de cada mês, vamos estar sorteando um brinde aqui no canal para todos aí que seguem e que acompanham. E para você participar é muito fácil, basta você ser inscrito aqui no canal e sempre comentar os vídeos. E, no final deste mês, vamos estar sorteando a grande defesa de Rogério Senna no final do Mundial de Clubes em 2005. E quero também propor um desafio a todos aí que acompanham os vídeos aqui do canal. E no início da Copa do Mundo, eu vou estar sorteando, galera, uma camisa do São Paulo masculina e outra feminina caso o canal chegue a 100 mil inscritos. Lembrando, galera, que eu não sou de forçar ninguém a se inscrever aqui no canal. Eu quero apenas aí fortalecer a todos aí que seguem aqui o canal, beleza? Então participe, se inscreva também no nosso Instagram e também na página do Facebook, sempre aí com muitas notícias do nosso Tricolor. Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!